Aqui eu vou colocar uma xícara e meia de água. Se você fizer na mão, tem que ser morna essa água. Como eu tô fazendo aqui na planificadora, pode ser em temperatura ambiente. Meia xícara de óleo. Açúcar. Pode ser o açúcar mascavo, se você quiser. Eu não tenho, vou usar o açúcar refinado mesmo. Eu vou colocar duas colheres de sopa, que é só pra alimentar o fermento mesmo. Semente de linhaça, pode ser gerdilinha. Aqui eu coloquei duas colheres de sopa. Aí eu vou colocando a farinha de trigo integral. Tem que ir colocando aos poucos, gente, até você ver que deu ponto, tá? Tinha esquecido de colocar o sal, vou colocar uma colherzinha aqui de chá. Mais um pouco de farinha. Então eu coloquei três xícaras, eu vou colocar pra bater. Se você precisar, eu coloco mais, tá? Fermento, tá? Fermento biológico seco. E a farinha de trigo integral que eu mais gosto de usar, gente, é essa daqui, ó. É que eu mais gosto, tá? Agora vamos colocar lá pra sovar e fazer o pão. Coloquei aqui já, minha gente. E vamos vendo aqui, ó. Tão me acompanhando. Mas eu acho que vai precisar de mais farinha, né? Ai, tá bem mole, né? Então eu vou colocando mais farinha aqui, ó. Mais uma xícara. Pronto, gente. Ó, esse é o ponto, tá? Agora é só deixar ela terminar de fazer o trabalho dela aqui, ó. Você vai colocando farinha devagarzinha até ela ficar assim, mais firminha. Não pode estar muito seca, tá? Porque senão ele vai ficar um pão muito durão, assim. Tem que ficar assim, levemente úmida. E olha o pão como ficou da máquina, gente. Que belezura. Só que ele fica sempre com esse negócio aqui no meio. Aqui porque é isso daqui, ó. Tá vendo? Mas ele desenforma bem facinho. E olha o pão. Tchau. E aí